Oi, lindezas! Vamos ao tutorial? A gente vai precisar de três fitas de cetim, fósforo, tesoura e um objeto que seja pesado. A gente vai pegar as três fitas de cetim, vai fazer um nó na ponta delas, vai colocar um objeto pesado para a gente ter firmeza, para a gente trançar essas fitas. É uma trança normal, sem segredo nenhum. A gente vai trançar elas até o final, para a gente fazer a nossa headband. Eu preferi fazer assim, meninas, um pouquinho mais grossas, não tão finas, mas fica a critério de vocês. Estamos quase chegando no final. É bom que vocês vão medindo também, na cabeça de vocês, para ver o tamanho ideal. Ó, prontinho. Para mim, aí, já está perfeito. Agora, eu vou fazer um nó, igual a gente fez na parte inicial. Feito esse nó, meninas, a gente vai pegar a tesoura e vai cortar a ponta delas até onde a gente achar melhor. Feito isso, a gente vai pegar o fósforo com muito cuidado e a gente vai passar o fósforo nas laterais da fita, para que elas não desfiem. Feito isso, meninas, está prontinho para a gente usar e criar vários penteados bacanas, legais, que combine com o seu estilo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!